A inauguração contou com a presença de várias autoridades. O prédio faz parte do Complexo Pomeri, localizado na Avenida Dante de Oliveira, no bairro Planalto. A unidade Semiliberdade é a primeira de Mato Grosso e tem capacidade para 20 adolescentes em 5 quartos, totalmente equipado. O diferencial da unidade é a atuação dos agentes, que trabalharão como educadores. A unidade priva parcialmente a liberdade dos menores infratores. Ela tem por objetivo funcionar como sistema de progressão daquele adolescente que está no regime de internação, para que ele possa progressivamente ser reintegrado, reinserido dentro da sociedade, resgatando aqueles valores de família, aqueles valores educacionais, morais, éticos, profissionais, religiosos. E ela também funciona como uma perspectiva de primeira internação, para aquele adolescente em conflito com a lei que não representa tanto risco, perigo, para ele próprio e para a sociedade. Então nós teremos a oportunidade de absorver aqui aproximadamente 20 adolescentes, com atividades de rotina muito bem estabelecidas por uma equipe multidisciplinar, em que teremos psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, e todos os agentes sócio-educativos voltados para o resgate da dignidade desses adolescentes. O presidente do Tribunal de Justiça também prestigiou esta inauguração. Ele disse que esta iniciativa vem de encontro com o pensamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Essa inauguração vai ao encontro, inclusive da política do Tribunal de Justiça, de construção de novos centros sócio-educativos, porque o Estado está carente. Então nós só temos que prestigiar um evento desta natureza, entregando à sociedade esse sócio-educativo. É a primeira unidade do Estado. Que outras sejam construídas pelo governo do Estado? Sim, outras virão. Com certeza, virão outras unidades. Inclusive o Tribunal fez parceria com o governo do Estado, emprestando, fizemos uma economia, um corte na carne, porque esses estabelecimentos são de grande importância, não só para o menor, mas para toda a sociedade. O governador Pedro Taques visitou a unidade, conheceu de perto a estrutura montada. Em seguida, assistiu uma apresentação cultural do projeto Meninos do Futuro, Cururu e Siriri. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto